Não sei onde a gente vai sair do Empyre, né? Quer passar o Empyre da Manu? Jodido, né? Mano, você está com uma garra na garra, né? Não é tudo. Vai ficar com uma garra para começar dentro do doce, mano. Por que não começar dentro do doce, mano? Botou um problema. Botaram o Empyre? Botaram a polícia? Não, não, não. Não, não. Strobo também na direita. É, sim, mano. Ele vai mear com a letra, com a Yave e com a Aliba e com a Espansha. Sim, mano. Sim, tu é a letra com a maneira. Porém, não é? Não, não. Eu vou até para a costa de mim. Eu não sei de uma garra na store, se meu guardo. Eu não sei de uma garra na stories, meu guardo. Bom, mas sei porque vai morrer, meu guardo. Não sei se você Russian, mas depois derrubar ele o o oto. É só, é só que eu te sei, mano. Mas, mano. Tu faz o problema? É só isso. Tu faz o problema. Você imprimiu? Olha quando vocêです, você é uma garra longa. Eu não gosto. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. É, mas não gosto de fazer isso. Isso é, é uma garra estranha. E aí, o quê que tem me entendeu? Seguro!